Este é o projeto Mokashi no anime e hoje falaremos sobre uma película muito antiga chamada Uma dama preparando a sua toalete para ir a um baile. Este é o nome exato desta película de Cicurta de 1897 que teria sido exibido por Vitor de Maio ou Vitório de Maio no Cassino Fluminense. Então, este filme, esta película super antiga, fizemos aqui alguns estudos sobre ela, porque de fato não há dados, informações, textos, qualquer que seja, online. Não tem material digitalizado sobre esta película. Entramos no acervo nacional, na Cinemateca também brasileira, não há informações. Entramos também na Indebi, a Indebi é a base de dados de filmes na internet. Também não há referências desta película. Seja ela, o nome deste filme, transcrito, traduzido para inglês ou francês, não há dados. Não encontramos este filme, esta película ou referências, o que sejam. Então, fizemos algumas buscas em sites americanos e franceses, mediante estas buscas, encontramos uma referência. E esta referência faz jus ao nome desta película que supostamente teria sido exibida em 1897 por Vitor de Maio. Então, este nome, uma dama preparando a sua toalete para ir a um baile, nos remete, ao menos aqui, a referência que nos foi dada, encontrada, a um filme, a uma obra de George Melies, ou George Melies, que seria After the Ball, ou Après Le Ball, que seria um curta-metragem francês, de um minuto, lançado em 1897, dirigido por George Melies. Neste filme, neste curta, esta película de um minuto, é estrelada aqui, mostra a futura esposa de Melies, e a cuidadora, ajudando a esposa dele a se lavar, a tomar banho. Resumidamente, é isso. Você encontra descrições aqui, dados, deste filme de Melies, de George Melies, no Wikipédia, em diversas outras plataformas. E esta película, ela ainda é sobrevivente, remanescente. Você pode estar assistindo ela aí no YouTube. Vocês também podem encontrar esta película de George Melies, com Melies, aí no Dailymotion, no YouTube, como eu disse, e também aqui, no canal do Encaixo e no Aninho, na playlist dedicada. Bom, links de referências na descrição. Vocês podem estar mandando mensagem no nosso Instagram, tá? Entrando em contato aí. Quem tiver informações sobre esta película, pode entrar em contato com a gente, tá? Este foi o vídeo de hoje, e até logo.